A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero usar como tema de hoje, ajoelhados diante dele. Vemos aqui Paulo de joelhos diante dele. Mas não é só Paulo que nós vamos encontrar de joelhos. Em Mateus, capítulo de número 17, versículo 14, lemos a história de um homem que veio a Jesus e se ajoelhou pedindo pelo seu filho. Mateus 17, 14, diz, Quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo, um homem pondo-se de joelhos diante dele. Vemos Paulo de joelhos e vemos aqui um homem de joelhos. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 40, Marcos 1, 40. Lemos assim, no Marcos 1, 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-o de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar. Se queres, bem podes limpar. Um leproso de joelhos. E a lepra é um dos símbolos do pecado. Ainda que nós não estamos leproso na pele, todos nós, de alguma forma, por causa do pecado, somos leprosos na alma. E devemos dobrar os nossos joelhos diante dele e pedir, se quiseres, bem podes purificar. Paulo de joelhos. Um pai de joelhos. Um leproso de joelhos. Vemos também o próprio Jesus de joelho. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 41. Lucas 22, verso de número 41. Lemos assim, E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. O próprio Jesus de joelhos. Paulo de joelhos. Um pai de joelhos. Um leproso de joelhos. Jesus de joelhos. Atos dos apóstolos. Capítulo de número 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão de joelhos, morrendo apedrejado de joelhos. Paulo de joelhos. Um pai pedindo pelo seu filho de joelhos. Um leproso de joelhos. Jesus de joelhos. Estevão de joelhos. Pedro de joelhos em Atos, capítulo 9, verso 40. Quando foi orar por Dorcas, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando para o corpo, disse, Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou. Dorcas, também conhecida como Tabita. Ela de joelhos. Olha só. Paulo de joelhos. Um pai pedindo pelo seu filho de joelhos. Um leproso de joelhos. Jesus de joelhos. Estevão de joelhos. Pedro de joelhos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo 5. Vemos aqui a igreja de joelhos na praia. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E posto de joelhos na praia, oramos. A igreja de joelhos orando. A igreja de joelhos. Paulo de joelhos. Um pai de joelhos. Um leproso de joelhos. Jesus de joelhos. Estevão de joelhos. Pedro de joelhos. A igreja de joelhos. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 12. Hebreus 12, 12. Nós de joelhos. Olha aí. Hebreus 12, 12. Nós, quando eu digo os crentes, diz aqui. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É nós de joelhos diante dele. Paulo de joelhos. Um pai de joelhos. Um leproso de joelhos. Jesus de joelhos. Estevão de joelhos. Pedro de joelhos. A igreja de joelhos. Nós de joelhos. Mas vamos falar de todos os joelhos. Todos os joelhos vão se dobrar perante o Senhor. Romanos, capítulo de número 14, versículo 11. Lemos assim. Porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão diante de mim. Toda língua confessará o Senhor. E, finalmente, vemos todos os joelhos, de fato, se dobrando diante dele. Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 11. Toda língua confessa ao Senhor para a glória de Deus. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus. Os céus de joelhos e na terra, a terra de joelhos e debaixo da terra de joelhos. Olha só, Paulo de joelhos, um homem de joelhos, um leproso de joelhos, Jesus de joelhos, Estevão de joelhos, Pedro de joelhos, a igreja de joelhos, nós de joelhos, todos os joelhos, os céus de joelhos, a terra de joelhos e debaixo da terra de joelhos. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus, acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. E, ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Vai aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist, você vai encontrar um total de 240 pastas com 6.950 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. e, assim por aqui.